Se está até o final, se surpreenda com essa historinha. Se inscreva no canal. 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 Batei em outro avião. Não é o trânsito dos aviões, não? Ai, papai, não tem esse negócio de trânsito dos aviões, não. Chegamos em Paris. Ai, meu Deus, eu nem acredito. Que lindo, filha. Uma coisa que eu vou fazer agora é buscar um hotel. Ah, tá, vamos todos. Eu já sei, a gente vai ficar no Hotel Le Paris. Ele é perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa loja. Meu Deus, filha, que loja chique. Que moça bonita. Moça, você é linda. Bonjour, bonjour. Sejam bem-vindos à loja Fashion Paris. Muito obrigada. Aqui nós temos várias peças de grife maravilhosas. Eu sou bem. Meu Deus do céu. E por um bom preço, hein? É, um preço bem acima. Que vestido maravilhoso. Ai, eu quero todos. O Felipe vai ter que comprar pra mim. Elevador, eu vou ir no 202, por favor. Olha esse vestido. Ai, que perfeito. Filha, cadê você? Já tô no hotel. Ai, eu acho que eu vou descansar um pouquinho, porque eu tô com dor de cabeça. Mamãe, esse é o quarto. Nossa, filha, que quarto luxuoso. Cada um pega um quarto. É porque é separado cada um. Ah, tudo bem. Não tem problema. A gente fica do lado um do outro, nos quartos que são próximos. Olha. Eu vou dormir com a maninha. Kimberly. Kimberly. Senta aqui com o papai. Papai. Pelo amor de Deus, minha filha. Eu quero fazer uma surpresa. Vem aqui pra minha mesa. Pra sua mãe, na torre Heifel. 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 Papai. É que eu não sei falar Heifel. Eu não. Ai, ai. Não conte pra sua mãe a surpresa, tá? Eu vou levar ela amanhã. Nossa, esse hotel é chique, hein? Eu entrei lá ainda. Mãe, o jeitinho que o papai tá agindo, por favor. Meu Deus, a menina me atropela. Olha aqui, viu? Não pare. Não gostei, não, dessa menina. Ô, mamãe. Felipe, por favor, tenha modos. A gente tá em outra cidade. Aqui tem que ter educação. Aqui é todo mundo fino. Eu também sou fino. Cheguei. Oi, Kate, meu amor. Quer dar uma volta? Ah, Felipe, eu tô muito cansada, tá? Eu quero descansar. Olha, tem até uma penteadeira. Ah, o que é isso? Meu Deus, isso é um banheiro. Um super banheiro, filha. Hum, eu amei. Que lindo que é aqui. Ai, olha, eu tenho que confiar. Agora eu vou descansar. Felipe, você arrasou na escolha. Realmente, você foi muito, muito criativo de trazer a gente pra Paris. Papai, fecha a porta. Por quê? Aqui não é seguro, não é? Não, né, papai? Papai, a gente não pode confiar. Ainda mais em estranhos. Tá bom. Kimber, não esquece não, viu? Kimber, Kimber. Oi. A gente pode ir lá olhar agora a torre. Sabe onde fica, Maggie? Não, eu não sei, papai. Mas a gente vai achar. Fica tranquilo. Mas o que o senhor pretende fazer pra mamãe? Um jantar especial, ou almoço, sei lá. Alguma coisa assim, na beira da torre. Não é que é um pedaço de ferro, mas a mamãe acha bonito. É porque é uma torre. Uma torre importante. Torre fréu. Ei, fréu. Ei, tréu. Ah, não sei falar não. Achei! Meu Deus, fiquei nervoso. Papai. Aqui, ó. Aqui ela. Tá vendo Kimber ali, ó. Do outro lado. Vem. Papai, não dá pra ir. Não? Não. Valeu, meu Deus. É só uma aqui, né, papai? Por que que não dá? É porque ainda tem coisa no zon. Nossa, que triste. Eu vim pra ver a torre. Achei já tá vendo. Ah, mas eu queria ver de pertinho, né? Eu também queria. Hum, não gostei, não. Não, tô chateada. Olha, mas é bonita, viu? Vale, meu Deus. Não dá mesmo, não. Olha. Olha como eles estão desumildes. Então eu vou fazer ali, ó. Bem pertinho da torre. É, aí onde a Kimberly tá. O que é que vocês acham? Eu acho que vai ficar super romântico. Ela vai amar, porque ela é romântica. Aqui? Tem até morango. Não pega os morangos, não. Tem que desinfetar. Tem que desinfetar, é. É, papai. É perigoso. Ele tá comendo. Ai, meu Deus, papai. Ô, minhas feias, que eu queria comer um pouquinho, né? Alerta. Zumbi, zumbi. Alerta. Homem come morangos. Seis tá desinfetado. Vala, meu teu do céu. Precisa virar notícia. Papai, o que é? É diferente, papai. Aqui tudo vira notícia. Olha, tem queijo. Tem pão. Alerta. A menina acaba de falar de queijo e pão. Vai, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Vai, minha vida até de comida. Eu, hein? Alerta de tudo. Miséria e forte. Daqui a pouco se soltar um pão, ela vai falar que tem alerta de pão também. Alerta. O homem acaba de se peitar na frente das suas filhas. Ah, foi mal. Não é, papai. Segura aí, porque você vai ficar com todo mundo. O que é isso aqui do outro lado da rua? Já foi você falar, hein, maninha. Não é, não? O que é isso? Não sei. Um cacho eletrônico. É. Não sei. Olha o cacho eletrônico. Nossa, que incrível. Tô riscando alguma coisa. Nossa. Vamos no café? Vamos, papai. Vai dar tudo certo. Vai ser incrível o seu jantar, viu? Tá bom, meninas. Mas é por mim. Bonjour. É bonjour. Bonjour. É bonjour, menina. Bonjour. Bonjour, moça bonita. Bonjour. Todo mundo aqui é muito chique. Bonjour. Bonjour. Seja bem-vinda. A Leparri Cancet. Tudo é Leparri, né? É mesmo. Eu também reparei nisso. Tudo é Leparri. Achei bonito aqui, viu? Mas não tô te achando, não, Kimberly. Achei, achei. Não, achei não. Tava no tal de Fraser. Fica o de você. Como é que fala? Fraser? Fica francês. É você falar francês. Me ajuda. Eu quero te comunicar. Fransê. Fransê. Não. Meu Deus. A mamãe tá vendo, viu? Não pensei. Meu Deus. Olha, tem uma mãe aqui. Oi, senhor menino parisiense. Mahé, mahé. Mahé, tcham, ham, ham, ham. Quem? É Maggie. Meu nome é Maggie. Mahé, ham, 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 ham. Maggie. O seu nome fica machaca. Eu sem falar a sua língua. Pode falar normal. Até porque você tá passando vergonha. Cadê você? Cadê você? Mocinha. Ah, é você. Eu tenho esse Fraser aqui. Fraser. É Fraser. 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 Deus. Fraser. 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 Eu acho que é um arroz. É. Mais ou menos. Bom, o que tem de bom aqui nesse restaurante? Eu sempre quis comer uma comida. Era o churra. Ai, fui aqui. Bom churra. Bom churra. Vamos dar uma olhada, né? Temos vários drinks e comidas reajunas. Eu queria roxar. É isso aí mesmo. O roxar é o nome da comida. É roxar. É o que? É hermoso. É tipo como se você estivesse rindo, mania. Não, é isso mesmo. E esse aqui? É o nome dessa comida? É só a comida dos mesmos? Não. Essa aí se chama Le Paris Morapê. É tudo lá que eu rio, né? Le Paris Morapê. Esse aqui se chama Porré. Porré. Porré de bataté. Não, é quase porrada, né? Você tem refrigerante? Sanduíche? Não viu eu? Chocolate? Porré. Esse aqui se chama Porrata. Eu vou te chamar de Kimberlã. E eu sou a Begueré. Oh, maninha. Desculpa, me empolguei. Esse é o Pão Porrata. Tá, meninas. Fiquem à vontade. Peçam o que quiser. Esse é o Pão Porrata. Pão Porrata. É porrada. Pão Porrata. Porrada. Porra. Tarrada. Ah, não sei falar. Ah, moço. Me dá esse Pão aqui com o negócio. Tá, obrigada. É Pão Porrata. Vem, maninha. Vem sentar aqui. Deus se for comédia. Ah, é que eu tava tentando me comunicar com ele. Eu acho até que eu me saí bem no... Pera, deixa eu falar aqui com ele. Eu pedi a você. Você quer um drink de limão? Quero um porrê. Ela quer comer. É um porrê. Essas meninas não são normais. Eu consigo te ouvir. Desculpe. Eu vou mandar te banirem daqui. Que isso, moça? Meu Deus, maninha. Não faz vergonha minha. Eu sou quase uma francesa. Por favor, tolo, saia, hein? Eu enxergo cheio. Ih, será que isso é bom? É o quê? É isso mesmo, minha filha, que você tá falando. Não entendi foi nada. Mas o importante é que a comida é muito boa. Olá. Bonjour. Tá saindo, bai? Como é que você fala boa tarde? Bonjour tarde? Bonjour noite? Bonjour dia? Bonjour show... Ah, não sei. É muito dia que fala. O quê? Isso aí que ela falou agora. Boa tarde. Boa tarde em francês? Bom, se fala assim, meninas. Boa, Prismiti. Bom, Prismiti? Ah. Não, é boa, é Prismiti. É boa tarde. Tá. Quando é que vai abrir a torre Eiffel, hein? Porque eu quero ir lá. E até agora ela tá em obras. Hum, isso aí é justo. Logo, logo. Ela tá passando por uma reforma, mas logo, logo vai tá funcionando. Tá bom. Vem, maninha. Vamos enchar a chinha. Mas... Pera. Onde é o nome? Miss Hoody? E... Onde é? Você tá sem graça. Morão? É porque o seu francês é péssimo, mas tudo bem. E o seu é melhor que o meu? Eu sou francês, né? Eu posso dizer que sim. Então fala. Ah... É, o dele é bom. Vem, maninha. Parece que ele tá passando. Eu sei dela. Maninha, mas pelo menos ele tem que falar. Não tem palavra nenhuma. Ele tá criando. Eu não duvido nada. Porque parece que ele tava... Você é palavra criada. Ah, meninas. Eu preciso atender outras pessoas. Com licença. Eu tô com a gente. Mas eu tenho um delivery, tá? Ok. Ok, Mac e Polly. Oh, mal educado é você, mocinha. Agora, voltem pra mesa. Eu preciso... Como é que foi mal educado? Você foi mal ignorante com criança. Ah, não. É que eu tô atendendo. Ai, maninha, deixa. Eu já fiquei sabendo que os franceses não gostam de fazer amizade. Eles ficam na deles. Então vamos deixar ele lá e vamos comer. Enche o buchinho. Deixa bem, maninha. Nunca mais eu vim aqui nesse lugar. Vou ir lá. É, a comida é boa. Mas a falta de educação é muito grande dele. Depois a gente vai naquela loja de bolos. Não, não. Eu vou pra comprar um monte. Porque lá estão dizendo que é muito mais famosa. É, pode ser. Eu vou pra comprar um monte. 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 Obrigado.